Música Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, aconteceu a primeira Feira Regional das Agroindústrias Familiares em Frederico Westphalen. Mais de 60 expositores, entre cooperativas, agroindústrias e grupos de artesãos, participaram do evento divulgando e comercializando uma grande variedade de produtos oriundos da agricultura familiar e do artesanato regional. A feira foi promovida pela IMATER, a Associação dos Municípios da Zona da Produção, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Frederico Westphalen com o apoio da Cicred, e foi uma oportunidade das agroindústrias da região mostrar o seu potencial, divulgar os seus produtos e gerar renda através da comercialização. Música Música